O agrupamento Escolas de Aéreis apresenta a sua campanha de promoção da leitura 2019-2020 Eu gosto de ler, e tu? Era uma vez uma árvore que amava o menino E todos os dias o menino vinha Juntava as suas folhas E com elas fazia coroas, imaginando ser o rei da floresta Subia o seu tronco Balançava-se nos seus ramos Comia as suas maçãs Brincava às escondidas E quando ficava cansado Dormia à sua sombra O menino amava aquela árvore Como ninguém E a árvore era feliz Mas o tempo passou E o menino cresceu E a árvore ficava muitas vezes sozinha Um dia O menino veio E a árvore disse-lhe Anda Menino Anda subir o meu tronco Balançar-te nos meus ramos Comer maçãs Brincar à minha sombra E ser feliz E o menino respondeu Já sou muito crescido para brincar Quero comprar coisas E divertir-me Quero dinheiro Podes dar-me algum dinheiro? Desculpa Disse a árvore Eu não tenho dinheiro Só tenho folhas E maçãs Leva as minhas maçãs Menino Vende-as na cidade Então terás dinheiro E serás feliz E assim fez O menino subiu o tronco Colheu as maçãs todas E levou-as E a árvore ficou feliz Mas o menino Ficou longe da árvore Durante muito tempo E a árvore Ficou triste outra vez Até que um dia O menino regressou E a árvore Estremecendo de alegria Disse Anda menino Anda a subir o meu tronco Balançar-te Nos meus ramos E ser feliz Estou muito cansado Para subir a árvores Respondeu o menino Eu quero uma casa Para viver Quero uma mulher E filhos Para isso Preciso de uma casa Podes dar-me Uma casa Eu não tenho casa Disse a árvore A floresta É o meu abrigo Mas Corta os meus ramos E constrói a tua casa Então Serás feliz E assim fez O nosso menino Cortou os ramos E levou-os Para construir Uma casa E a árvore Ficou feliz Mas Uma vez mais O menino Separou-se da árvore E quando voltou A árvore Sentiu-se Tão feliz Mas tão feliz Que mal conseguia falar Anda Menino Sussurrou ela Anda brincar Estou velho E triste demais Para brincar Explicou o menino Quero um barco Que me leve Para bem longe daqui Podes dar-me um barco Corta o meu tronco E faz um barco Disse a árvore Assim Poderás viajar Para longe E ser feliz O menino Cortou o tronco Fez um barco E partiu Para bem longe Dali E aí a árvore Ficou feliz Mas Não muito Muito tempo depois O menino Voltou Novamente Desculpa Menino Disse a árvore Nada mais Me resta Para te dar As maçás Já se foram Os meus dentes São fracos demais Para maçás Explicou o menino Já não tenho ramos Lamentou a árvore Também já não tenho idade Para me balançar Em ramos Respondeu o menino Respondeu o menino Não tenho tronco Para subires Continuou a árvore Estou muito cansado Para isso Disse o menino Desculpa Suspirou a árvore Gostava de ter algo Para te oferecer Mas nada me resta Sou apenas Um velho toco Desculpa Desculpa Já não preciso De muita coisa Acrescentou o menino Só Um lugar Sossegado Onde me possa Sentar E descansar Será suficiente Sinto-me Muito cansado Pois bem Respondeu a árvore Endireitando-se O melhor possível Um velho toco É ótimo Para te sentares E descansar Anda menino Senta-te Senta-te E descansa E foi O que o menino fez E a árvore Ficou feliz Esta história É beleza É força Da natureza Por isso Lê Atreve-te A ler De um modo especial É respeitar Mais A natureza Obrigado O gato malhado E a andorinha Sinhã De Jorge Amado Quanto ao gato malhado Também ele pensou Na arista andorinha Sinhã Naquela primeira noite Da primavera Ao posar A cabeça no travesseiro Aliás Eis uma coisa Que ele não possuía Travesseiro Além de mal e feio O gato malhado Era um pobre de jovem Repousava a cabeça Em cima dos braços Tendo-lhe pouco luxo Não reclamava Falta sentir de outras coisas De aparição Carinho E salsiches vianentes Recolheu-se tarde Antes Andara pelo Parque ao Léo Arranhara a casa De tronco de ar E era sempre Tive vivido Sentir a desejo Voltar a ver Abondear Nos filhados Como praticaram Na distante adolescência O cheiro bom da terra Penetraram-lhe pelas nariz E seus grandes bigodes Moveram-se em quietos Sentiram-se muito moço Até teve vontade Correr com os cães E o teria feito Com certeza Se os cachorros Não se houvessem Enfastados Cheios de receio Quando eles procurou Tal for o seu estado De lacidão E de infinito desejo Que murmurou Para si mesmo Creio que estou doente Colocou a pata Sobre a testa E concluiu Estou ardendo em pé Quando ao cair da noite Voltava para a sua cama Com o velho trapo de fogo Olhou para uma flor E nela viu Que fletiz Os rasgados olhos De Andorim Febril Foi ao lago de Beirada E na água Também enxergou Andorim E de sorriso E a reconheceu Em cada folha Em cada gota de orvai Em cada resto E a solta de escolar Em cada sombra da noite Que chegava Depois A descobriu Vestida de prata Na lua cheia Para o qual meou O meado do rio E a alta noite Quando conseguiu dormir Sonhou com Andorim Era a primeira vez Que ele sonhava Havia muitos anos